melhor pronto ai meu amigo Joel Mopos como é que dura viu estamos aqui em Beberibe Morro Branco amanhã por onde é gente amanhã já tem muitas emoções estamos tirando o stress ficou mais um com esse bigode Carminho, quer tirar o stress venha para Morro Branco Beberibe olha os blocos aqui gente condomínio top top de linha eu recomendo para todo mundo Joel se inscreva, manda rapaz ei rapaz se inscreva no canal é uma comédia valeu ele ele é ele